Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para podermos fazer a correção das atividades do livro, tá bom? Problema não é problema, não, mas a gente tem que colocar a cabeça para funcionar e às vezes é um pouco difícil mesmo, mas a gente não pode desistir não, tá? Nós vamos começar a correção da página 94, está assim, Clara está organizando seus anéis em um porta-joias com várias repartições, se agrupá-los de 4 em 4, sobrarão 2, se agrupá-los de 5 em 5, sobrarão 3, quantos anéis Clara possui sabendo que esse número é menor que 30 e podem ter repartições vazias? Então eu tenho de colocar menor que 30, os múltiplos de 4, né? Que são o M maiúsculo entre parênteses 4 igual chave começa do 0, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28. Eu não preciso colocar reticências porque no programa está falando que é menor do que 30, tá bom? Então, os múltiplos de 5, M maiúsculo entre parênteses 5, chave começa do 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Eu não preciso colocar reticências porque é até menor do que 30. Professora, eu não posso colocar o 30 aqui também nos múltiplos de 5? Não, porque tem que ser menor do que 30. Se eu coloco 30, fica igual ao 30, então eu não posso, tá? O que eu tenho que reforçar e lembrar? Que os múltiplos de 4 sobrou 2 e os múltiplos de 5 sobrou 3. Então eu tenho que acrescentar nos múltiplos de 4, 2 e acrescentar nos múltiplos de 5, 3. Então, olha só, era 0, eu acrescentei 2, ficou 2. Era 4, eu acrescentei 2, ficou 6. Era 8, eu acrescentei 2, ficou 10. Era 12, eu acrescentei 2 e ficou 14. Era 16, eu acrescentei 2 e ficou 18. Era 20, eu acrescentei 2 e ficou 22. Era 24, eu acrescentei 2 e ficou 26. Eu posso colocar o 28? Não, porque se eu acrescentar 2, vai ficar o quê? 30. E eu estou procurando menor de 30. Então, a gente para no 26. Beleza? Deu para entender até aí? Agora, múltiplos de 5. Sobrou 3. Era 0, foi para 3. Era 5, foi para 8. Era 10, foi para 13. Era 15, foi para 18. Era 20, foi para 23. Era 25, e foi para 28. Parou aqui também. Por que eu fiz isso? Porque no problema falou que sobrou 3. Então, ficaram assim. Os múltiplos de 4 com o acréscimo de 2. 2, 2, 6, 10, 14, 18, 22 e 26. Os múltiplos de 5 com o acréscimo de 3. Ficou 3, 8, 13, 18, 23 e 28. O número que tem em comum nos múltiplos de 4 e nos múltiplos de 5. O 18. Se no problema não tivesse falado que sobraram, o nosso problema vinha até aqui. Nossa resposta, a resolução era até aqui. Mas falou que sobrou 2 e sobrou 3. Então, a gente teve de fazer essa parte por causa desse abrigo que estava... Nós tivemos de fazer essa parte porque no problema estava pedindo essa sobra. Tá bom? Página 95. O exercício 7 é pessoal. Beleza? Nós vamos para o 8. Utilize um diagrama de árvore para representar em seu caderno as possibilidades de cada uma das situações a seguir. Pessoal, em sala de aula, em prova, nós não vamos cobrar esse diagrama de árvore. Nós vamos fazer da forma que foi explicado antes. Então, assim, o diagrama de árvore só vai ser usado no livro. Tá bom? Eu optei por fazer dessa forma em uma tabela. Não tem problema. Quem optou a fazer por setas também não tem problema. Então, está falando aqui. A turma do quinto ano vai produzir uma camisa personalizada. A camisa terá o corpo de uma cor, o corpo dela de uma cor e as mangas estampadas. Há seis opções de tecido para o corpo. Branco, preto, azul, cinza, verde e amarelo. E três opções para as mangas. Tecidos com flores rosa, estrelado e listrado. Quantas opções diferentes de camisa a turma tem para escolher? Então, vamos lá. Branco com flores rosa, branco com estrelado e branco com listrado. Três opções. Preto com flores rosa, preto com estrelado e preto com listrado. Mais três opções. Azul com flores rosa, azul com estrelado, azul com listrado. Mais três opções. Cinza com flores rosa, cinza com estrelado e cinza com listrado. Mais três opções. Verde com flores rosa, verde com estrelado e verde com listrado. Mais três opções. Amarelo com flores rosa, amarelo com estrelado e amarelo com listrado. Quantos resultados eu vou ter? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito. Eu posso fazer dessa forma também. A cor do corpo, quantas são? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis vezes. Qual é a estampa? As cores das estampas. Quantas cores de estampas tem? Uma, duas, três. Seis vezes três é igual a dezoito, tá? Esse diagrama de árvore é uma forma que a gente fala também por desenho, que dá pra fazer por desenho, né? Mas é eu pegar a quantidade da cor do corpo vezes a quantidade da estampa. Então, seis vezes três, dezoito. Agora nós temos na letra B, para expor os trabalhos de geometria na amostra de ciências da escola, os alunos montarão painéis utilizando madeira e emborrachado. Existem duas possibilidades de cor de moldura, marrom e branca. E existem cinco cores diferentes de emborrachado. Amarelo, rosa, verde, cinza e laranja. Então, ficou assim. A moldura marrom com amarelo, marrom com rosa, marrom com verde, marrom com cinza e marrom com laranja. Vem uma nova combinação. A moldura branca com amarelo, branco com rosa, branco com verde, branca com cinza e branca com laranja. Agora nós vamos contar os resultados. Se eu fizer da forma mais enxuta, quantas molduras? Duas vezes. Quantos emborrachados? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Duas vezes cinco é igual a dez. Tá bom? Ni prova, ni atividades, vocês podem fazer dessa forma aqui. A não ser que no enunciado da questão venha pedindo para fazer diagrama de árvore. O livro costuma pedir diagrama de árvore. Beleza? A número nove. Escreva a operação que permite determinar o total de opções de camisas, que é a letra A da questão anterior. Então, é seis vezes três, que é igual a dezoito. Qual que é a operação? A multiplicação. Tá? Tá pedindo para elaborar em seu caderno um problema de possibilidades. Isso é pessoal e assim que as aulas voltarem, nós vamos corrigir. Tá bom? Tá?